Diversas atividades marcaram o Domingo da Misericórdia no Vaticano. Em uma de suas reflexões, o Papa Francisco ressaltou que a Igreja fundada por Cristo precisa ser uma comunidade de misericórdia como sinal e instrumento de reconciliação para a humanidade. A primeira atividade do Papa foi a Santa Missa no Domingo da Misericórdia. Francisco não presidiu a celebração ainda devido às dores fortes no joelho. Quem conduziu o rito litúrgico foi Dom Rino Fisichella, responsável pelo Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. Após a proclamação do Evangelho, o Santo Padre proferiu a homilia aos pés do altar da Basílica Vaticana e destacou que a saudação de Jesus, a paz esteja convosco, aparece três vezes, pontuando os encontros do ressuscitado com os apóstolos. E nessas palavras, podemos ver três ações da misericórdia divina, a alegria, o despertar para o perdão e o consolo durante o cansaço. Francisco afirmou que com os discípulos de Jesus, aprendemos que quando experimentamos a graça de sermos libertos do peso dos nossos pecados e dos nossos fracassos, sabemos em primeira mão o que significa renascer depois de uma experiência que parecia não ter saída. E completou, diante dos pecados, até daquele mais horrendo, existe sempre a presença do Senhor que oferece as suas chagas. O pontífice finalizou sua reflexão, dizendo que o ensinamento de Jesus nos impere também a cuidar das feridas do próximo, a derramarmos misericórdia sobre ele. E assim surge em nós uma nova esperança que nos consola. E sublinhou, quando fazemos isso, encontramos com o Senhor, que com os olhos de quem é provado pela vida, nos olha com misericórdia e nos diz novamente, a paz esteja convosco. Após a celebração, o Papa se dirigiu até o Palácio Apostólico para a oração do Regina Cieli. Francisco meditou o Evangelho do segundo domingo de Páscoa e destacou a figura do apóstolo Tomé. O Santo Padre reiterou a todos que o Senhor não procura cristãos perfeitos e que as crises despertam a nossa necessidade de Deus e permitem-nos assim regressar ao Senhor. Já em seu apelo final, Francisco recordou os dois meses do início da guerra na Ucrânia. E com pesar, disse que em vez de parar, a guerra se intensificou nos últimos dias. O Papa reforçou que é muito triste ver que as armas estão cada vez mais tomando o lugar da palavra. E durante estes dias aconteceu também aqui no Vaticano o terceiro encontro mundial dos missionários da misericórdia, que são sacerdotes indicados das várias dioceses do mundo para que com suas capacidades pastorais e espirituais atuem sobretudo como confessores humildes, capazes de perdoar a quem se aproxima e pede o sacramento da penitência, sendo sinal da solicitude materna da Igreja pelo povo de Deus para que entrem com profundidade na riqueza deste mistério tão fundamental para a fé. Francisco fez o discurso de encerramento do encontro para aproximadamente 400 participantes. O padre Jefferson Silva, missionário da misericórdia desde 2016, esteve presente e foi alcançado pelas palavras do Santo Padre. Quando o Papa Francisco se direcionava para nós, ele dizia justamente isso, só basta dizer que Deus é bom e se os homens reconhecerem essa bondade de Deus, eles se despertarão para a vida nova que esse Deus pode conceder para eles. Nós precisamos acolher aqueles que são os mais imperfeitos, acolher quando? Ele até salientou isso muito bem, acolher sempre, sempre, sempre.